Wanderlán Cardoso acha que o senador Canedo é um curral onde ele vai lá, dá comida pro gado e daqui a pouco vem buscar o leite. O senador Canedo hoje, as pesquisas que a gente tem, tem uma rejeição muito grande já ao senador Wanderlán. Nos últimos 20 anos, 16 anos foram administrados por pessoas indicadas pelo Wanderlán. Esse atual prefeito, Fernando Peloso, é indicação do Wanderlán. A grande maioria dos secretários, dos principais secretários, são indicados pelo Wanderlán. Aí agora quer falar que vai fazer um governo novo, que vai colocar a esposa que vai resolver os problemas da cidade. Ele é senador, tem seis anos. Ele prometeu o hospital, não levou. Resolver o problema da água, que é o grande problema que assola a cidade, não deu conta de resolver. A saúde perdendo verba, mês após mês, faturamento da saúde em senador Canedo, epífio, unidade de saúde fechadas. E agora quer falar que é o seguinte, não, não tenho nada a ver com esse prefeito que tá aí e tem um projeto novo pro senador Canedo. Quer dizer, a população não é bobo, o povo não é bobo não. Eu acredito que se ele tomar essa decisão de manter essas duas candidaturas que têm que ser propostas aí, vai ser um tiro no pé. Vai perder em Goiânia e vai perder em senador Canedo.